Olá pessoal, eu sou a Gabi do Estudo Certo e está começando mais um vlog aqui no canal. Mas dessa vez o vlog é diferente porque os últimos, sei lá, 52 vlogs daqui foram vlogs de estudos e hoje vai ser justamente o contrário. Então já me pediram uma vez pra eu gravar tipo um vlog de dia de descanso, o que eu faço em dia que eu não tô estudando, que eu tô descansando. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu tenho coisas pra fazer hoje, mas não tem nada a ver com os estudos, então eu separei algumas coisas pra fazer, mas eu não vou estudar hoje. Hoje é feriado, né? Sexta-feira, 1º de maio, então eu realmente tirei esse dia pra não estudar. Mas eu vou fazer algumas outras coisas e vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer exercício físico. Eu comecei hoje, exatamente hoje, né? Novo mês, nova pessoa, a fazer um desafio de exercício físico. É de um aplicativo, eu vou deixar aqui em algum lugar o aplicativo pra vocês, chama eu acho que Boa Forma 30 Dias, alguma coisa assim. E aí eu vou começar. Eu separei hoje pra treinar corpo inteiro, abdômen e braço, se não me engano, se não me engano. Eu não vou filmar o treino porque, gente, eu tenho vergonha. Mas eu vou fazer isso agora de manhã, já tô de roupa trocada, que eu tô com top por baixo. E tô com o blus de manga comprida porque tá muito frio aqui na minha cidade. Então mesmo pra fazer exercício, o blus de manga comprida. E aí eu vou fazer isso e depois eu tenho que tomar banho porque eu quero lavar meu cabelo pra gravar, pra me arrumar pra gravar um TikTok pra vocês. Então, provavelmente, se vocês estão vendo esse vídeo no sábado ou depois de sábado, o TikTok já tá lá. Se eu gravei e postei o TikTok na sexta-feira, é óbvio que o TikTok já está lá. Se eu estou postando esse vídeo no sábado, eu fui muito burra. Então vai lá ver. Meu user no TikTok é isso tudo certo também. E é isso aí, gente. Bora me acompanhar num dia mais relax. Já treinei, gente. Treinei corpo inteiro, abdominal e braço mesmo. Consegui fazer tudo, mas... Caraca, é pesado, gente. Nossa, é pesado. Tô suando. Agora eu vou almoçar porque sim, já tá na hora do almoço. Eu acordei praticamente na hora do almoço. Então eu vou almoçar e o Thor está aqui querendo participar do vídeo. E aí eu vou tomar um banho. Vou mostrar pra vocês o que eu passo no meu cabelo, porque muita gente sempre me pergunta Ai, como você deixa o seu cabelo tão hidratado, que não sei o que lá, não sei o que lá. Então, mostrarei toda a rotina capilar minha pra vocês. Que não tem segredo nenhum, mas vou mostrar. Bom, pessoal, sobre minha rotina de cabelo... Ai... Eu tenho esse hidratante aqui da Dressame. Esse hidratante é um pré-shampoo. Então, eu uso ele quando eu quero dar uma hidratação maior pro meu cabelo. Porque eu vou mostrar os outros produtos pra vocês. Ai, você tem que passar com o cabelo, tipo, seco. Que atrás tem as instruções. Então, antes de lavar o cabelo, aplique a máscara de tratamento pré-shampoo. O cabelo seco, úmido. E aí, você deixa agir por um tempo. E aí, depois você lava o cabelo normalmente. Ele é muito bom. Eu usei só ele por um tempão. E foi quando eu comecei a hidratar mais meu cabelo. E, tipo, ele é muito bom mesmo. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês, tipo, a ordem dos produtos que eu passo no cabelo. No banho mesmo. Porque hoje eu não vou passar esse aqui, não. Isso aqui é um top de academia, tá, gente? Não tô de sutiã, não. Não. Já lavei o cabelo e já sequei também. Ele tá só com as pontinhas mais molhadas. Então, eu vou esperar ele secar tudo. Antes de fazer o TikTok que eu quero fazer. Mas agora... Nossa, meu... Minha capinha tá suja. Mas agora, eu tenho que fazer uma coisa que eu sempre fazia nos meus vlogs. Mas que faz muito tempo que eu não faço. Que é arrumar meu quarto. Meu quarto não tá mega bagunçado, não. Mas ele tá um pouquinho bagunçado. Então, tá me irritando. E aí, eu vou arrumar ele. E vocês vão me acompanhar. Gente, eu vou começar a gravar o TikTok aqui que eu quero gravar pra vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Porque provavelmente ele já vai estar postado. Então, eu já posicionei. Porque eu quero esse fundo. Já posicionei meu tripézinho aqui. E é isso aí. Voltei, pessoal. Já fiz o TikTok. Agora vocês já sabem qual que é o resultado final do TikTok. Mas, enfim. Ai, gente. Eu gostei muito dessa maquiagem. Eu não quero tirar. Enfim, né. Não sei se eu fico com a maquiagem ou se eu tiro. Se eu tirar, eu vou gravar pra vocês. Eu tirando. Mas, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ler. Então, eu não tenho muita coisa pra fazer hoje. Além disso que eu tinha pra fazer. Eu vou até ver no meu planner. Bom, de acordo com o meu planner. Eu tenho que gravar vlog. Estou gravando. Fazer um post novo. Verdade. Já vou tirar a foto. Tenho live do projeto às oito. Tenho que ler o livro do projeto. Um capítulo. Gravar o TikTok. Já gravei. E o desafio. Já fiz também. Então, as coisas que eu tenho que fazer. É terminar o livro. A live. Ler o livro do projeto. E só. Já tô de moletom de novo. E a boa notícia é que fiz uma bagunça novamente no quarto que eu acabei de arrumar. Deixa eu ensinar pra vocês o melhor jeito de colocar uma meia, tá? Só vou ensinar uma vez. Você pega a meia. Aí, você abre a meia. Puxa, 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 puxa. E aí, sabe o que você faz? Você bafora ar quente na sua meia pro seu pé ficar quentinho. Então, vamos lá. E agora, eu vou tomar café. Eu vou tomar um leitinho quente. Porque estou com frio. Porque eu tava com roupa que não era de frio pra gravar o TikTok. E vou fazer um pão na chapa. Gente, eu nunca gostei de pão na chapa. Mas esses dias me deu uma vontade louca de comer. E agora eu tô gostando. Agora eu quero comer todo dia. Socorro. Só porque eu quero fazer dieta. Mas tudo bem. Porque pão não é tão, né, ruim. É três ingredientes e é isso. O problema mesmo é o leite com vontade. Tem bolo. Eu acabei de descobrir que tem bolo. Olha. Não, não, não. Bolo, não. Pão com manteiga, sim. Bolo, não. De volta ao meu quarto. E, gente, eu tô com uma preguiça. Nossa. Eu acho que eu vou ler um pouquinho do livro The Red Scrolls of Magic. Que é o livro que eu tô lendo faz muito tempo já. Mas ele é em inglês. Então eu demoro um pouquinho pra ler. Meu ritmo de leitura não é a mesma coisa. E eu tô com frio, gente. Eu tô sempre com frio. E aí acho que eu vou ler um pouquinho dele. E aí depois eu leio um capítulo do livro do projeto. E depois volto pra ele. Eu queria terminar ele hoje, gente. Mas, assim, falta mais de 100 páginas. Será que eu consigo? Tô lendo aqui o livro e minha intuição não falha. Ah, eu sabia que eu não podia confiar nessa pessoa. Eu sabia. Tava muito estranho. Sim, eu tô de maquiagem até agora. Porque eu quero fazer a live que eu tenho pra fazer as 8 horas de maquiagem. Eu li bastante do livro. Eu li umas 60 páginas, mais ou menos. E agora faltam umas 60 páginas pra ler. Eu vou ler depois da live. Agora eu vou lá na cozinha botar o meu peixe pra descongelar. Porque eu vou fazer peixe à noite. Aí eu vou levar vocês comigo. Porque, assim, como é um vlog de descanso, tipo, eu não tenho muita coisa pra fazer, né? Então, é isso. Já são 7 horas agora. E a minha live é só as 8. Então, peixinho. Eu acho que eu vou acabar lendo alguma coisa. Ou fazendo alguma coisa. Enquanto não dá o horário da live ainda. Mas agora eu vou botar o do peixinho pra descongelar. Eu vou tirar só um pra descongelar. Eu tenho, acho que, 5 filés aqui dentro. Então, eu vou tirar só um pra descongelar. E os outros vou... Ah, legal. Não sei se não me veem mais. E os outros eu vou guardar. Vou deixar congelado mesmo. E eu filmando, andando, sou uma bosta, né? Vamos lá. Vou deixar na água pra ver se descongela mais rápido. E o resto eu vou guardar. Acho que eu vou acabar... Ai! Lendo o primeiro capítulo de Cidade dos Anjos Caídos. Porque se não... Nossa Senhora, quase que eu caí. Porque se não, depois eu não vou ter tempo de ler. E eu não quero deixar isso aqui pra última hora. Porque eu tenho que ler 3 capítulos até domingo. Porque a gente tem discussão semanal também. Então, eu tenho que ler esses capítulos. Ai, tô cansada. Ai, gente. Acabei de fazer a live aqui. Eu até troquei de roupa no meio da live. Porque eu tava com um moletom. Ai, eu ranquei. Porque eu tô com uma regatinha por baixo. Coloquei essa blusa aqui. Mas, nossa, gente. Eu adoro fazer live do projeto. É muito legal ficar trocando teorias. Trocando opiniões sobre os livros que a gente tá lendo. É muito, muito legal. Mas, agora, eu preciso comer. Nossa, eu tô morrendo de fome. Eu vou fazer meu peixe. E vou comer com arroz integral e feijão. Peixinho, arroz integral com feijão. E água com gás. Eu sou do time água com gás. Com certeza. E eu tomo no bico mesmo. Porque só eu tomo aqui em casa. Agora eu vou comer. E enquanto eu como... Gente, olha a fumaça saindo. Tá quente pra caramba. Enquanto eu como, eu vou assistir algum vídeo no YouTube. Eu sempre faço isso enquanto eu tô comendo. Eu preciso comer, assistir alguma coisa. Então, eu vou assistir alguma coisa no YouTube. Gente, já tô aqui deitadinha na minha cama. Não tô ainda pra dormir. Mas, eu tô deitada aqui. E eu vou terminar esse vlog por aqui. Não teve muita coisa no vlog de hoje. Eu sei. Mas, foi um vlog pra vocês verem também. Que tirar um dia pra descansar é necessário. Eu falo muito sobre equilíbrio no meu canal. E no meu Instagram. Então, eu acho necessário. Eu mostrar pra vocês também esse equilíbrio, sabe? Mostrar pra vocês que também eu tiro o dia de descanso. Que eu fico sem fazer nada. Que eu só quero fazer um TikTok da vida. Ler livro e essas coisas, sabe? Então, é isso. Muito obrigada por terem me acompanhado em mais um vídeo. Não esquece de deixar seu like. Ajuda bastante a gente no canal. E mostra pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. E caso você seja novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui em cima. Pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar nas próximas semanas. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho